A questão é sabermos que é possível recortar e corrigir imagens de uma forma extremamente simples. Reparem que podemos usar tanto que aquilo que nós conhecemos bem, que é o PowerPoint ou o Paint 3D. Bom, o PowerPoint, todos aqueles que temos uma aplicação de PowerPoint, podemos usá-la. Mas o Paint 3D, onde está? O Paint 3D está em todos os computadores que têm instalado o Windows 10. Vamos ver, então, como é que é possível. Se nós fizermos Paint 3D, nós temos já à vista o Paint 3D. E vamos abrir exatamente o Paint 3D, porque queremos experimentá-lo e utilizá-lo. Ora bem, criamos um novo e temos já o Paint 3D aberto. Bom, nós precisamos começar por inserir uma imagem. E vamos buscar aqui uma imagem de uma viagem que eu fiz na Amazónia e que estou ali ao lado de crocodilos. Está bem, ok. Um bocadinho distante, já se vê. Bom, vamos então ver como é que fazemos esta operação. Nós podemos duas formas, ou recortar a imagem, ou se quisermos depois utilizar a imagem, vamos então buscar uma coisa que se chama a seleção mágica. E nesta seleção mágica podemos só atuar sobre o objeto que queremos recortar, ou passamos imediatamente à operação seguinte. E na operação seguinte, temos aquilo que marcamos e que queremos ver, e aquilo que queremos eliminar. Bom, temos um pormenor que é preencher automaticamente o fundo. Isto é, onde eu vou retirar esta minha imagem, o fundo vai ser refeito. Bom, mas a primeira coisa que eu quero fazer é retirar esta parte daqui, mais este bocado todo. E temos aqui a minha imagem, mas incompleta. Então eu vou adicionar esta parte da minha imagem, que já cá está, as minhas pernas. Ora bem, e temos ainda o meu braço. Certo? Bom, queremos então agora tirar uns pontinhos brancos aqui e aqui, e vamos clicar na tecla remover para tirarmos isto. Bom, e agora já temos definida exatamente a parte da imagem que queremos salientar, e damos-lhe como concluído, mas não esquecer de novo este aspecto importante, preencher automaticamente o fundo. E agora temos que ver o que é que vai acontecer. Bom, aparentemente não há alteração nenhuma, mas há muita alteração. E a alteração é esta. É que a imagem pode se deslocar para onde eu quiser, e eu tenho o fundo preenchido. E neste aspecto é tudo. Só que eu posso lhe acrescentar cores, etc, etc. Vamos agora ver como é que isto se pode passar em ambiente PowerPoint. Bom, esta imagem pode ser gravada. Eu posso também copiá-la para uma outra aplicação. E vamos então ver como é que isto vai acontecer aqui. E vai acontecer desta forma. Reparem, eu tenho esta imagem, que eu copiei para aqui. Portanto, da imagem que tinha sacada anteriormente. Mas eu posso também fazer uma outra coisa. É fazer uma outra experiência, que é, pura e simplesmente, eu posso colocar esta imagem em qualquer sítio. Mas quero também fazer aquilo que vos disse há pouco, que era como é que eu vou fazer isto em ambiente PowerPoint. Basta-me ir aqui assim buscar esta imagem e copiá-la para o ambiente PowerPoint. E como é que eu faço? É só. Basta-me arrastar a imagem para aqui. E eu tenho a mesma imagem de onde partiu a edição há pouco. Ora, o que é que eu vou alterar, ou o que é que eu vou fazer para conseguir chegar à mesma imagem? No PowerPoint, eu vou à opção formatar. e na opção formatar, eu tenho várias opções. E as várias opções são poder ir eliminar o fundo. Clico aqui neste botãozinho à esquerda, remover o fundo. E eu, para remover o fundo, eu tenho que ir definir qual é a zona de fundo. Aparece-me tudo a rosa, exceto aquilo que automaticamente ficaria já a não rosa. Mas eu agora quero obter tudo isto só com as cores que eu pretendo. E o que é que eu faço? Vou definir o intervalo de cores que pretendo. E aqui, o que eu quero é eliminar. vou aqui a este botão e vou eliminar esta zona aqui. Marquei-a. Vou eliminar esta zona que não registou, porque estas coisas são registadas por partes. Vou eliminar toda esta zona aqui, assim, até cá abaixo. Vou ainda necessitar de eliminar mais alguma coisa, como esta zona aqui. E agora estamos, portanto, não esqueçam, a fazer toda esta operação em ambiente PowerPoint. Temos aqui, assim, tudo isto, mas quando fiz a eliminação, ele também eliminou coisas que eu não queria. Então, como é que eu tenho que fazer? Vou aqui, assim, marcar as áreas a incluir e vou aqui, marco o braço. Bom, eu neste momento tenho o quê? Tenho as duas imagens. Uma eliminada pelo PowerPoint, outra eliminada pelo quê? Pelo Paint 3D. E, portanto, temos uma operação feita por uma maneira e temos a mesma operação feita por uma outra maneira. Mas, se eu quiser ainda, posso fazer correções de imagem. Vamos ver. Eu posso marcar esta esta imagem, vir aqui assim e fazer algumas correções, como corrigir cor. Abro aqui o mapa de correção de cor e o que é que eu tenho? Eu posso pô-lo mais escuro ou pô-lo mais amarelo ou pôr ainda ou pôr ainda mais variações de cor que eu queira. Posso criar efeitos artísticos, como seja, coisas que eu pretenda alterar na imagem. Tudo isto vocês podem fazer quando querem construir um PowerPoint e dar determinados efeitos às imagens. Fica muito mais atrativo ou ainda podemos fazer outra alteração de imagem que é ir aqui a estes a estas opções de imagem em cima e optar, por exemplo, fazer em circular se a imagem se adaptar ou fazer com este formato ou mais formatos ainda que estão disponíveis para construir a imagem que queremos ou então podemos optar por criar sombras, reflexos, etc. Tudo isto são opções de edição de imagem que podem encontrar no PowerPoint ou podem encontrar como eu já vos disse no Paint 3D. E pronto, é tudo aquilo que eu vos queria mostrar e portanto terminar a nossa introdução a esta técnica que é uma técnica interessante e importante para nós podermos usar com as ferramentas que temos à nossa disposição. E muito obrigado pela vossa atenção. salam.